Você era processado Olha, é melhor eu ficar em casa, tava no prato, hein? Hoje não tá dado! Ai, alguém me ajuda Bom, gente, olha, eu estou aqui no evento, na premiação dos craques do Paulistão E olha, eu quero perguntar pros jogadores Paulinho! Gerônimo! Lucas! Rodaldo! Alphard Neymar! Moço! Gancho! Quem deles foi na festa do Neymar? Será que o Neymar vai me contar essa festa, hein, gente? Acho que não Eu fiquei sabendo que tinha mulheres, assim, tinha 10 mulheres pra cada homem E que elas foram embora até descalças Porque a festa foi tão boa, dançaram tanto, que o pé até doeu Epa, epa, epa! Que bárbaro, não? Será que eles vão me contar? Vamos lá! Agora olha quem me aparece aqui, a Lorena, que é musa do Paulistão Eu ganhei o concurso, tô muito feliz E algum Santista já te premiou por esse prêmio? Nem ferrando Não, porque eu ganhei pelo Bragantilo, né? Quem? O Bragantilo Agora eu quero saber, o Santos ganhou, né, ontem o Paulistão O Neymar fez uma mega de uma festa, cheia de mulheres bonitas Eu quero saber se a musa compareceu Não, eu tava em um evento em Brasília, eu tô de lá E hoje que eu vim exclusivamente pra festa Se você fosse convidada, você iria? Sim, mas eu, na realidade, eu tinha um evento também Também era o Dia das Mães, né, gente? Tinha que passar com a minha mãe, né? Paulinho! Foi na festa do Neymar ontem? Não entendi Foi na festa do Neymar ontem? Não, fiquei em casa Que tinha 10 mulheres pra cada homem Por que ele foi convidado? Por que ele foi convidado? Bom, ele falou que ele é muito bem casado Que por isso que ele não foi na festa do Corinthians ontem Lucas! Você foi na festa do Neymar ontem, Lucas? Não fui Ó, toma cuidado com o Neymar e com o Gantz Que eles já engravidaram duas, hein? Cada uma, lógico Você não, né? Não, ainda não, tô esperto Ah, o pai do Neymar! Como foi a festa ontem? Tinha 10 mulheres pra cada homem? Essa eu não participei Eu vou fingir que acredito nisso Ah, o senhor não mete não É igual a mulher dormindo e vazou Não, não, não O senhor deixa o Neymar aprontar tanto Levar tanta mulher pra uma festa? Claro, depois de trabalho concluído Pô, tem que se divertir, né? Cara, é bom mesmo, hein? É do caramba! Ganso! Fala comigo! Ganso, e aí? Você foi na festa ontem do Neymar? Foi, foi Ai, que delícia! Tinha 10 mulheres pra cada homem Ah, isso eu não vi, não Vem cá! E seu filhinho já nasceu? Filha, que lindo! Maria Victoria E Neymar estão dois pais filhos, hein? Não, não, que isso Me conselho pro Lucas Tomar cuidado agora Tá bom Pra casa sem matéria Eu não vou Essa foi inédita Tenho Gancho contando da festa E também me contou que a filha nasceu Aêêêi! Valeu a pena tomar chuva?